Fala pessoal, esse cão aí, o proprietário apoiava tudo o que ele fazia, então ele se sentia muito forte, mesmo sendo um cão pequeno. No primeiro dia não conseguimos trabalhar com ele, não tinha os equipamentos necessários para trabalhar com o cão assim, que possa morder a qualquer momento. Voltei com muita calma e começamos a trabalhar o cão, eu e o proprietário, sem usar petisco, só com carinho e muita paciência. Agora vocês vão ver o resultado do cão, uma hora de treino em Araruama da dona Beatriz, para vocês verem como funciona. A liderança é a principal coisa que vocês têm que ter sobre o cão de vocês, então o cão não pode ser o líder, quem tem que ser o líder da Matira é você.